Se tem alguém presente aqui, que se manifeste. Meu Deus, Laura! Acredito que sua filha está possuída pelo demônio. Vocês querem falar com os mortos? Não. Se tem alguém presente aqui, que se manifeste. Laura? Meu Deus, Laura! Quer me contar o que aconteceu? Fizemos uma sessão para invocar espíritos. E desde esse dia, tem alguma coisa me seguindo. Você acredita no inferno? Não, não acredito. Mas eu sim. O demônio sabe como nos corromper. Por que não vai no seu banheiro? Ele fará qualquer coisa para se alimentar de nossas fraquezas. Gostaria de falar com ela amanhã para confirmar minhas suspeitas. Que suspeitas? Acredito que sua filha está possuída pelo demônio. E quantos exorcismos serão necessários? Não podemos fazer mais do que 13. Qual é o seu nome? 13 exorcismos. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? A CIDADE NO BRASIL